Todo homem que se coloca à disposição da sua cidade para ser prefeito, para continuar prefeito, quando ele se coloca à disposição da cidade, ele tem que se colocar sabendo que é a cidade que resolve, que é o povo que decide. E o povo ontem decidiu. Eu como parnaibano, eu como homem público, aceito a decisão do povo. O povo decidiu e nós estamos aqui para acolher a posição do povo. A democracia é isso. E a gente que vive na democracia tem que aceitar. Fiz uma campanha vitoriosa, porque era uma campanha com um grande número de adesões, com o povo nas ruas, com o povo nas portas de suas casas nos acolhendo. E eu quero agradecer a todos. Quero agradecer àqueles que votaram em mim, que puderam assim confiar que a gente poderia continuar essa trajetória de desenvolvimento para Parnaíba. Quero também aqui agradecer os adversários. Quero agradecer o Gerivaldo, o Tererê e ao prefeito eleito Francisco Moraes Souza. Porque da disposição de homens, se coloca à disposição da cidade que se faz uma eleição. Quero parabenizar o vencedor da eleição. E quero dizer que da minha parte, até o dia 31 de dezembro de 2016, a cidade pode contar com esse prefeito, que busca trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, a hora que a cidade precisar, o ritmo continuará o mesmo. E nós haveremos de fazer uma transição que respeite o povo da Parnaíba. Agora, eu quero dizer que estou aqui muito tranquilo, estou aqui sereno. Eu acho que é isso que a cidade espera. E quero assim, abraçar todos os parnaibanos. Abraçar todos os parnaibanos, desejando boa sorte, desejando prosperidade para a nossa cidade. A gente trabalha por uma cidade como prefeito e a gente trabalha por uma cidade como cidadão. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, eu não vou mais trabalhar pela cidade como prefeito. Mas vou continuar com toda a minha força, com toda a minha energia, com toda a minha dedicação, trabalhando pela cidade e ajudando a cidade como um simples cidadão. É isso que efetivamente me alegra. É que eu possa ter a responsabilidade de prefeito, mas nunca perca a responsabilidade de cidadão. E a cidade pode contar comigo, como esse simples cidadão florentino que sempre estará disponível. Eu acredito que o clima de eleição, efetivamente, era o clima da eleição. Agora é o clima da racionalidade, é o clima do mútuo respeito, é o clima da responsabilidade com Parnaíba. E no momento certo, efetivamente, essas coisas vão começar a haver. E tudo dentro da maior e mais perfeita naturalidade e normalidade.